Há uma polémica na PSP por causa da avaliação dos polícias. Os sindicatos contestam alguns critérios. A PSP diz que está a fazer pequenos ajustes, mas vai manter o essencial. São os critérios de qualidade e não de quantidade que distinguem os bons polícias dos maus. A garantia dada pela PSP surge como resposta ao sindicato, que acusa alguns avaliadores de privilegiar os agentes que mais multas apresentam. Nós não poderíamos defender, a polícia não poderia defender que os seus agentes fossem avaliados ou por número de tensões, ou por número de autos, ou por número de multas. Nunca foram esses os critérios na polícia. Não serão esses os critérios no futuro, certamente. Críticas à parte, a PSP confirma que os critérios de avaliação estão a ser revistos, mas garante que as mudanças serão apenas pequenos ajustes. Nega que exista uma caça à multa e convida o sindicato a denunciar casos concretos. Eu tenho conhecimento que esta denúncia foi feita perante os órgãos de comunicação social. Se os sindicatos tiverem casos concretos de avaliações mal efetuadas, devem nos colocar nas comissões paritárias, devem colocá-los aos superiores hierárquicos, devem colocá-los à hierarquia e então, perante os casos concretos, certamente que serão averiguados. Atualmente são 12 os critérios de avaliação da PSP. A dedicação ao trabalho, o relacionamento com o cidadão, o conhecimento das regras e os cuidados com a imagem são alguns dos pontos que devem ser tidos em conta para a progressão da carreira.